Olá turistas como vocês estão espero que todos estejam muito bem hoje falaremos e mostraremos a cidade de Aparecida do Taboado eu estive lá com meu drone e fiz mais aéreas exclusivas da cidade espero que todos curtam mais esse conteúdo então agora vamos para o vídeo Aparecida do Taboado população 26.386 habitantes Aparecida do Taboado é um município localizado no estado de Mato Grosso do Sul bem na divisa com o estado de São Paulo a sua economia gê em torno da pecuária de corte de leiteira a indústria a produção de latex e o cultivo de cítricos de mamão e de banana estima-se que estejam plantados no município 1 milhão e 800 mil seringueiras e 350 mil laranjeiras o que faz de Aparecida do Taboado o maior produtor estadual de laranja agora que conhecemos um pouco mais de Aparecida do Taboado vamos dar aquela decolada com o nosso drone sobre a cidade Música 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 Olá turistas a pedido de alguns turistas eu vou estar gravando hoje dentro da cidade também não só com drone vou mostrar hoje para vocês a cidade a Aparecida do Taboado essa é a Aparecida é foi escolhida para a gente estar gravando no dia de hoje tivemos uns imprevistos aí com com chuva né que atrasou um pouco as gravações olha aí um pouco da cidade um pouco da cidade aí para você estar dando uma olhada estão mexendo com obra aqui tem um desvio aqui vão estar desviando aqui mas essa aqui é um pouco de Aparecida do Taboado já já tem as imagens com drone Música 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 E aí turistas gostar de conhecer a cidade Aparecida do Taboado? Espero que todos tenham curtido mais esse conteúdo se você gostou deixe o seu joinha se você ainda não inscrito no nosso canal não deixe de se inscrever e curtir os nossos conteúdos ah e siga-nos no Instagram, Facebook e Tik Tok os links estão aqui abaixo deste vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música